Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá pessoal, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e você se acha bom em algum jogo, né? Eu sei que você às vezes joga um jogo que você fala, caraca eu jogo muito bem Mas eu devo dizer que existem pessoas que fazem coisas absurdamente que você nem imagina E melhor que você ou mais persistente e mais sofrido que vocês Hoje vamos falar aqui novamente de algumas speedruns, mas dessa vez serão speedruns sofridas no mundo dos jogos Speedrun que o cara sofreu, fez algo absurdamente único ou demorado demais o suficiente para ser bizarro Basicamente esse é o resumo Então a gente vai falar desses caras insanamente loucos aqui que fazem speedruns malucas e muito mais aqui na sessão da tarde Então deixa seu like, se inscreve no canal e me siga aqui nessa plataforma que está rolando lives todos os dias por volta das 8 horas da noite Beleza? Então bora para o vídeo, é nóis Vamos começar aqui com umas paradas mais light Punch Out Light entre aspas, né? Você já jogou Punch Out, aquele jogo de boxe que tinha o maldito Mike Tyson no final que era difícil para um cacete Cara, eu sofria para jogar isso daí E Mike Tyson para mim é um dos pesadelos gigantes desse game Basicamente o jogo consiste em uma série que você luta com vários adversários numa luta de boxe Oh, uau, é isso mesmo E basicamente você vai passando por vários personagens e vai ficando mais difícil Uns caras aí, né, viciados no jogo, zerou o jogo em 15 minutos Derrotando ali todos os personagens no maior e melhor estilo Pô, legal, 15 minutos, zerou o jogo, é, mais ou menos, né? Mas teve um cara que zerou o jogo em 38 minutos Aí você vai me falar Pô, cara, e aí? O cara zerou em 15, ele zerou em 38 e daí? É, mas ele zerou em 38 minutos sem enxergar nada Com os olhos vendados Sim, esse cara loucão aí da vida Decidiu de experimentar, vamos zerar Punch Out com olhos fechados Sem enxergar nada E o cara zerou O cara derrotou todos ali os personagens em 38 minutos Tá, zerar, zerar, ele não zerou Mas ele só não derrotou o Mike Tyson Que é hardcore pra caramba, realmente Eu imagino o vício que esse cara é desse jogo Pra poder conseguir zerar o jogo de olhos fechados Ele tem que saber, no mínimo, todos os pequenos detalhes, cara O cara tem que ser muito mito E isso é muito louco de se ver E bem bizarro E legal ao mesmo tempo Eu já trouxe várias runs aqui de Dark Souls aqui no canal, né Teve um cara aí que zerou em 20 minutos Em 15 minutos Existem várias runs de Dark Souls Pra poder bater o tempo mais rápido possível Porém, existe um cara que zerou Dark Souls O primeiro em uma hora e meia Mas vocês já estão ligados que isso aí não é A mais rápida de todas Visto que Dark Souls 1 foi zerado O mais rápido lá pros 20 minutos Entretanto, esse cara aqui Ele fez uma run de derrotar todos os chefes do jogo O que já deixa maior Visto que a speed run de 20 minutos O cara usa bugs, pula chefes O fato é que ele quer chegar no final o mais rápido possível Só que aqui o cara derrotou todos os chefes Direitinho do Dark Souls 1 Em uma hora e meia Sem upar o personagem Ou seja Ele não colocou um atributinho sequer em força, estamina, nada Ele foi cru e nu do jeito que veio ao mundo de Dark Souls Sem nenhum atributo Usando os métodos do jogo Pra poder deixar o seu personagem forte Sem usar desses atributos Ele levou uma hora e meia pra isso Que é um recorde impressionante Simplesmente o cara pega lá SL1 Que é o Soul Level 1 Sem upar nada E derrotar todos os chefes, mano E inclui chefes difíceis pra caramba do jogo O que você não tem a opção de pular Em caso de speed runs O que deixa bem mais fácil Nesse caso aqui é bem hardcore mesmo E ó, meu amigo Você tá de parabéns Num vídeo anterior que eu trouxe aqui Eu mostrei um cara que zerou 3 Mega Mans, né Ao mesmo tempo Usando o mesmo controle Pra controlar tudo do jogo Que é insano pra caramba E ele fez isso num tempo muito bom de speed run Mas tem um cara que fez algo parecido Que levou 3 horas Pra zerar o Pokémon Blue e o Pokémon Yellow Usando o mesmo controle E jogando o jogo ali ao mesmo tempo Isso é um tempo bem grande e considerável Pokémon é zerado mais ou menos em 1 hora e meia nos speed runs Mas desse modo, claro que leva mais tempo E acontece que vocês vão ficar ali, né Quem jogou vai achar Pô, mas o Pokémon Yellow e o Blue são basicamente parecidos Então tudo que o cara fizer aqui Ele vai fazer lá no jogo Sim e não Porque o Pokémon Yellow Ele como tinha cores Ele era levemente mais pesado que o Pokémon Blue Ele tinha uma paleta de cores maiores Isso fazia o Pokémon Yellow ser um pouco mais lento Então o Game, eventualmente Ele desincronizava com o Pokémon Blue E você não jogava tudo ao mesmo tempo não, meu amigo Então acontecia essa parada louca aí De às vezes o jogo ser particularmente mais lento Então às vezes ele tinha que esperar Um fazer pro outro fazer Pra poder tentar sincronizar essa loucura toda E essa maluquice aí Que é zerar E ele zerou em 3 horas aí Arredondando Que é bem considerável e bem maluco também Igual o cara do Mega Man Uma característica dos jogos do Mario 3D É que você precisa coletar as estrelas Pra você poder conseguir chegar em levels novos E acontece que o Mario 64 é um dos jogos que mais tem speedruns bugados Porque o jogo ele é aberto a vários tipos de bugs E tanto que os caras conseguem zerar o Mario 64 Em apenas 6 minutinhos ali rapidinho Sem coletar nenhuma estrela O que é loucura louca O cara simplesmente pula o jogo inteiro Mas algum retardado mental Teve a ideia de fazer uma categoria Em que você tem que zerar uma série de Marios ali E coletando todas as estrelas Que isso envolveria o Super Mario 64 O Mario Sunshine O Galaxy E o Galaxy 2 Somando tudo isso Dá apenas entre aspas 602 estrelas Então o cara tinha que jogar Todos os jogos numa série ali Numa ordem especificada pelo speedrun Pra poder pegar todas as estrelas E os recordes são bem absurdos assim Entre aspas Porque pra vocês zerarem todos esses jogos O maior recorde aí é do Valoo Que levou apenas 21 horas pra conseguir fazer isso O que é bem impressionante E tá de parabéns Porque isso aqui pra zerar vários jogos do Mario Coletando todas as estrelas É um recorde incrivelmente rápido na minha opinião Mas é uma categoria ao mesmo tempo Muito insanamente de louca Mas se você acha que é só isso né Que só tem essa categoria E não Agora inventaram mais uma categoria Que se chama Mario 1862 Por quê? Por que isso? Porque simplesmente inclui mais jogos na lista E além desses jogos do Mario Acrescentam o Mario 3D World Que tem mais 380 estrelas E o Mario Odyssey Que você tem que pegar todas as luas Isso daí Dá esse número absurdo de 1862 E o recorde por incrível que pareça Foi batido apenas por um cara lá nos Estados Unidos Sete meses atrás Que levou 40 horas Tá 39 horas e 50 minutos Pra poder fazer tudo isso O que é insanamente louco E a regra é clara Você não pode Igual alguns jogos que você sai Você pausa o jogo Você sai pro menu por exemplo O contador para Aqui não mano Aqui você tem que deixar o contador rolando Se você vai dormir Lanchar Tá contando seu tempo Então o cara fazia tudo ali Pausando o maior rápido de tempo possível No máximo tirando uma sonequinha ou outra Pra fazer essas 40 horas aí O que é muito Muito puxado Cara E o Game of Forbidden Memories Já é um jogo hardcore por natureza Até pra speedruns Esse jogo não é um jogo muito fácil assim Tanto que o speedrun de você jogar de qualquer jeito Não importa se você tá bugando o jogo ou não Leva pelo menos 1 hora e 20 minutos Porém inventaram a tal da categoria do 100% E conseguir 100% nesse jogo É difícil pra caramba Porque requer muito, muito tempo Você grindando Lutando toda hora, toda hora, toda hora Toda hora Pra poder pegar todas as cartas Visto que no 100% você tem que ter todas as cartas E esse é o maior desafio do jogo Porque o jogo simplesmente É aleatório a chance de dropar cartas Tem cartas raras ali Que levam 0,30% de chance De você conseguir dropar ela Então é muito tempo Muito tempo mesmo Você lutando com o mesmo adversário ali Pra poder conseguir essa carta E isso faz o jogo ser tão longo Pra você zerar ele com 100% Tanto que a categoria dele Até permite você pausar Depois que o jogo salva Pra você fazer por partes, mano Tem gente que leva dias pra fazer isso No caso O recorde mundial desse game É de 78 horas Pra você ter noção do tempo que isso leva E isso daí é simplesmente na sorte Você tem que ter sorte É uma speedrun que conta 100% da sorte Tanto que o primeiro colocado Tem 78 horas O décimo tem 201 horas Pra você ver a diferença Ou seja, o primeiro lugar Basicamente tá dizendo Que ele é o mais sortudo Das speedruns ali Porque o resto Simplesmente não teve a mesma sorte Que ele O que é absurdamente Um tempo longo Demais Pra poder conseguir Todas as cartas E você não pode fazer O uso de bugs Como duplicar a carta Que tem no Yu-Gi-Oh Você não poderia fazer isso não Você não pode duplicar Essas cartas não O jogo é sem bugs também Então leva muito tempo Cara 78 horas É tempo demais Pra você se investir Em um jogo Pra você zerar De forma mais rápida Imagina uma galera Jogando descompromissada Quanto tempo leva Pra fazer 100% Se é que alguém Teve a audácia De fazer isso Mas se a gente for pegar A maior bizarrice Talvez seja esse jogo aqui Batem Kytos Eu acho que ninguém Basicamente ouviu Falar desse game Primeiro que ele saiu Só pro GameCube Coisa que principalmente Aqui no Brasil Pouca gente teve E segundo que Já no mesmo No GameCube Ele é um jogo desconhecido De RPG ali Que envolve cartas Eu mesmo não joguei Esse game Mas que Ele é um jogo Que as cartas Basicamente capturam A essência dos itens Então tipo Você pode ter um copo Em uma carta Por exemplo Leite em uma carta Você usa essas cartas Aí como consumível Com o personagem Ou pode guardar arma Nas cartas E basicamente É o que gira Em torno desse RPG Por turnos aí Que a princípio Parece ser bem único Entretanto Pra zerar esse game No modo normal Zerando rapidinho Sem fazer 100% Ele leva apenas 13 horas O que é um tempo Relativamente baixo Alto mas baixo Mas é um RPG japonês Então geralmente Esses jogos demoram Porém Pra você zerar Em 100% Essa belezura Leva apenas O recorde mundial Do Bafan Em francês Leva apenas 341 horas Só isso 341 horas Pra zerar Um fucking jogo Mano Isso é tempo Pra cacete São vários dias Cara Que eu não sei calcular Aqui Porque eu Pera aí Vou no google Aqui Tá São duas semanas Pra poder zerar Esse jogo Isso Isso tudo Por causa De um único item Lembra Agora que eu falei Que as cartas Capturam a essência Do item Ali Então Se você tem Um leite Ali na carta Por exemplo Depois de um tempo Que ele tá No seu inventário Ele evolui Pro queijo Então você tem Um item Na carta De queijo E como 100% É você ter Todos os itens Você tem Que ter Um item Ali Que evolui Do shampoo Que seria O cabelo Esplêndido Só que Pra esse item Virar o cabelo Esplêndido Leva Um bom tempo E basicamente São 336 horas Só isso Então basicamente O cara Que fez Essas Pidge Run Ele fazia O que tinha Que fazer E deixava Lá Durante Que o tempo Que ele dormia Ia trabalhar E etc Ele deixava Lá o jogo Rodando Toda a vida Pra poder Simplesmente Esse único item Aí O shampoo Evoluir Em Splendid Hair Que é o cabelo Esplêndido Pra ele conseguir Todos os itens E completar 100% Por causa de Um maldito item O jogo Leva todo esse tempo Que eu acho Que é a speedrun Mais longa Que a gente pode Computar Até os dias de hoje Pelo menos É muito tempo Essa bagaça E muito louco O cara Teve uma paciência Imagina se falta luz Aqui no Brasil Toda hora falta luz Imagina Se falta uma luz Eu ia ficar muito puto Perder a run toda Imagina Faltando um minuto Pra acabar Acaba a luz É a vida E bem Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau